Olha gente, voltamos agora com a terceira dica de informática, continuando em jogos, continuamos aqui falando de jogos, Miriam, nós temos dois produtos, porque é o sonho de todo garotado, todo garoto gosta de jogos, não é isso? Nós temos aqui o Play 2 e o Play 3, o Miriam, o 3 aqui, o da Sony, qual o diferencial dele, Miriam? É quente aqui, tecnologia de primeira volta, o que é que ele tem? Diga para os telespectadores, controle sem fio, internet e o Blu-Ain, ele lê Blu-Ain? Isso mesmo, gente, olha só, você acessa a internet, na sua TV, meu amigo telespectador, você quer comprar esse produto, o 2 ou o 3, esse aqui, o melhor de tudo é que é sem fio, fica jogando aí, ó meu, que se divertindo aí, ó, é um produto realmente excelente, está com preço fenomenal, em quantas vezes você pode comprar esse produto, Miriam? Até em 10 vezes, até em 10 vezes sem juros? Até em 10 vezes, todos os cartões? Todos os cartões, quem quiser falar com você? 3, 3, 1, 6, 4, 2, 3, 3 Gente, suporte informático faz parte da rede desse, e você quer passar aqui, ó, o endereço vai passando agora, suporte informático, pensou em tecnologia, pensou? Na suporte, voltamos já já com a quarta dica aqui da suporte para você, gente E aí